Boa noite, gente, sou Arthur Monteiro, sou artista e estudante da UFG. Meu processo criativo se dá muito nessa linguagem do desenho, tendo o desenho como uma prática que eu recorro constantemente, diariamente, e que nela eu vou tateando muitas coisas a respeito da vida em geral, mas do pensamento, da imaginação, da memória, e tudo isso vai sendo articulado pelo desenho. Para mim é uma honra estar estudando aqui no Dr. Marques, por ser um espaço em que eu sempre vi muita coisa interessante rolando, vi exposições que foram muito formativas para mim, e é algo que me realiza muito enquanto artista, e é motivo de grandes felicidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto